Olá, olá, meus queridos companheiros e amigos do canal Parafusando Ideias. Sejam bem-vindos, mas muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui para a nossa prateleira do canal. E hoje, 13 de janeiro de 2022, manhã de quinta-feira, já às 7 horas da manhã, e a temperatura de Goiânia, 21 graus, sendo a mínima, 18, e a máxima, 28 graus, e 93% a umidade do ar e 3% de chuva. E eu trago para vocês o viaduto Lauro Belchior, que vai ligar o Jardim Novo Mundo com o setor leste universitário. Goiânia, a linda capital que cresce a todo vapor. E o viaduto Lauro Belchior, ele está sobre a BR-153, aqui perto da Enel. Não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei, porque o seu like é o nosso agente motivador, é o nosso primeiro motor que faz a locomotiva do canal pegar vapor. E assistem os anúncios que vêm no início e no final de cada conteúdo, aqui na prateleira do canal Parafusando Ideias. E você que é novo no canal, está chegando aqui a primeira vez, inscreva no canal, acione o sino das notificações, para você ficar por dentro de tudo o que acontece em Goiânia, nas obras civil de Goiânia. A capital que tem aí se desenvolvido e o crescimento a todo vapor. Essa semana, de uns 15 dias para cá, tem chovido muito. Então, tem sido difícil aí pegar um tempo bom para as gravações aí de conteúdo, tá? Tivemos aqui há 20 dias atrás, no dia 23 de dezembro. E hoje, 13 de janeiro, eu trago para vocês o viaduto Lauro Belchior. Vamos de vídeo! Muito bem! Aí está, ó! A avenida, a 6ª avenida, né? E aqui a rua 117. A rua 117 é a rua que vai ligar o viaduto Lauro Belchior com o Jardim Novo Mundo. 13 de janeiro de 2022. Então, vamos dar uma pincelada aqui bem rápido nessa rua aqui e já passar para o Lauro Belchior. Estamos aqui do lado da Polícia Militar, no Comando da Polícia Militar. E o lado direito, aqui, a Enel. Estão, essas terras, esses montinhos de terra que eles colocam paralelo, é para não lavar o chão, a água da chuva. Ela vai... Ela vai parando, né? Porque, senão, faz uma buraqueira que tem sempre que está vindo arrumar. Porque aqui ainda não está pronto o processo da pavimentação, né? Aí, Academia, Conde dos Arcos, Polícia Militar. Hoje, o tempo nublado, o sol querendo sair. E aqui, a Enel. E aí, a Enel. Muito bem, muito bem, meus queridos companheiros e amigos do canal Parafusando Ideias. 13 de janeiro de 2022. E eu estou fechando com vocês o primeiro conteúdo. Vamos estar fazendo a etapa do dia 13 de janeiro. Eu ia deixar aqui apenas esse conteúdo. Mas, como o tempo do vídeo tem sido curto em cada conteúdo, eu vou estar abrindo aí o segundo conteúdo. Para estarmos chegando até o viaduto Lauro Belchior. Então, não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei. E assistem os anúncios. E vamos para o próximo conteúdo. Aguardo vocês no segundo conteúdo. Fui!